A CIDADE NO BRASIL Então, a preparação não foi muito intensa, não foi muito intensa no sentido de tempo, porque a gente fez o filme todo em três semanas, que é um tempo relativamente curto, mais curto que o normal para fazer cinema. Mas eu fui ali, naquelas gavetinhas de dentro, naqueles baús que a gente vai guardando memórias. Minha mãe trabalha, é funcionária pública de um agente penitenciário, e minha tia trabalhou como professora de matemática na Papuda, que é uma penitenciária de Brasília. Então, esse assunto era bem recorrente nos almoços de domingo. De certa forma, já ajudou, porque é uma preparação. Dentro de mim já tinha algumas coisas, mas foi bem legal, porque eu só venho feito mais mocinhos, tanto na televisão quanto no cinema. Eu fiz vários filmes como policial. E agora chegou a ver a gente fazer o meu primeiro bandidão, que é o Príncipe, que é um cara que está em guerra com uma outra facção criminosa. São duas facções em guerra dentro dessa prisão. E o negócio pega fogo, viu? Você viu o filme? Eu assisti o filme. Você sabe que literalmente pega fogo. Exatamente. E o que é que sobra do personagem para você? Sobra essa reflexão, né? Que além de fazer um filme de qualidade, de entretenimento nacional, a gente ilumina o sistema penitenciário que está tão à margem da sociedade e que merece tanto uma atenção especial, sim, né? Porque o lugar não é... Uma penitenciária não é feita para restaurar pessoas, né? É meio que um depósito de gente. Existimos casos muito grandes. Eu acho bacana levantar esse debate. Então, eu gostaria de você pedir só o pessoal do Orbita Geek para assistir o filme. Então, galerinha do Orbita, olha só, dia 28 de novembro, o Carcereiros, o filme, no cinema mais próximo de você. Não percam. Não percam, galera. Tem isso que está imperdível. Obrigado. Valeu, querido. Obrigado. Obrigado.